Então, numa loja, o que manda não é o faturamento, somente. Numa loja, o que manda não é a lucratividade, somente. E sim, o que manda na loja é o giro, girar. Se você tem estoque que não está girando, você está com o dinheiro parado. Aí olha o que acontece, você compra o estoque, não gira, uma boa parte dele. Mas tem uma parte que girou, aí você precisa repor essa parte que girou. Mas você não tem dinheiro, porque seu dinheiro está empatado naquele estoque que não girou. Aí você fala, caceta, o que eu faço? Aí começa a queimar o estoque que não girou para fazer dinheiro, para poder botar dinheiro em itens que você acredita que vai girar, o que você precisa repor. Começa a guerra maluca. Então, numa loja, você tem que estar de olho no seu faturamento, você tem que estar de olho na lucratividade e você tem que estar de olho no seu giro do estoque. Ou seja, não deixar sobrar ou faltar. Porque lembra, quando faltar item no teu estoque e você for repor, tem o tempo que demora até você botar o pedido no seu fornecedor, tem a demora do seu fornecedor colocar o pedido no sistema dele e o teu fornecedor te faturar e te entregar. Esse tempo todo chama lead time. Esse lead time você tem que controlar muito bem. Eu tenho que, antes de zerar, eu tenho que saber qual é o meu estoque de segurança para que dê tempo de eu repor com o fornecedor, ele faturar e me entregar e não zerar. Por isso que é tão importante você olhar o faturamento sim, olhar a lucratividade e olhar o giro.